Eu nunca te conheci em vida. Não na sua primeira. Eita, tem português. Você morreu em batalha muito antes do meu tempo. Sério? Algo especial nos colocou no mesmo caminho. Sério? Eles o chamam de viajante. E quando ele chegou, transformou seu mundo para sempre. Sério? Foi uma era dourada. E por séculos, a humanidade prosperou. Até que não mais. Um inimigo ancestral perseguiu o viajante através do universo. Inimigo ancestral. A humanidade encarou a extinção. A humanidade foi extinta. Vocês estão ouvindo a vaso dele estar no Zolomibol? O viajante fez uma escolha. E escolhe o viajante feliz. Seu sacrifício destruiu o inimigo ancestral. Boa, viajante. E deu vida aos fantasmas. Ele deu vida aos fantasmas. Eu sou um fantasma. É um fantasma? Eu sou o seu fantasma, na verdade. É o meu fantasma. E você está entre os escolhidos do viajante. Os guardiões. Ah, eu sou um guardião. Agora eu estou entendendo. Este é o seu destino. Caralho, este é o seu destino. Selecione sua classe. Arcano me parece um mago. Arcano. Humano, eso ou desperto? Humano, né? Pô, humaninho. Ai, beleza. Ai, meu Deus. Ó. Ai, meu pai, querido. Personalize aí meu personagem. Pronto. Ó. Se isso for uma pegadinha sua. Cade? O nome dele é Cade? Vamos levar a sério, pessoal. Zavala, essa é a minha cara de sério. Não dá pra ver? Icora, o que tem pra mim? Alguém ou alguma coisa sabotou os sistemas de defesa antiaérea. E as comunicações estão enfraquecidas há algumas horas. Os sensores, além da muralha, estão fora do ar. Além da muralha, Game of Thrones? Hum. Talvez seja só a tempestade. Talvez. O que os satélites estão mostrando? Nada. Isso é bom, não é? Não. Tipo, eles não estão lá. Não tem nenhum satélite. Isso não é bom. Já foi, né? Era ontem? É, era. Goku, para. Não sou a natada. Para, filho. Olha. Eita, olha. Ele virou um salamandra de fogo. Nossa, ela fez ele desaparecer. Que da hora. Para, cachorro. Caralho, eu tô curtindo. Que bonito que tá o gráfico do jogo, velho. Ih, deu nada. Todo mundo morrer. Minha satélite, mano. Lúco. Caralho, que louco. Tem que tão vendo um filme, mano. Que jogo bonito, velho. Olha. Olha, abriu as pernas. Chavrausco. Virou uma estrela de seis pontas. Vai falar que não tá bonito. Tá jogando dois, sem ter jogado um, sim, cara. Quero ver. Ai, eu sou bonitão, hein? Olha lá. Sem resposta em qualquer canal. Nem nas frequências de emergência. Ai, o que tá acontecendo lá? Eita. Lembra quando eu disse que você voou rápido demais? Esquece o que eu disse. Voe rápido. Pediu pra eu voar rápido é comigo mesmo, meu filho. Vou rápido, padetel. Sou um rapi-dash. Nossa, eu vou ter que jogar solo no meio de toda essa guerra? Tem uma nave numa lua ali, na esfera do milênio, na tela da morte? Eita. Nossa, tá muito... Nossa. Tá muito rápido. Malandro. Como é que eu jogo? Shift corre. Então tá em seguida, atira, aí recarrega, direito e mira. Tudo que eu preciso. Tem mapa? Não tem mapa onde eu tenho que ir. Isso é muito bom. Me carreguei. Veio. Opa. Como é que eu pego? Sabe? Observei. Tô meio perdido, plan. Ah, esse é meu parceiro. Aqui é o comandante Zavala. Ah, quando você tá correndo, a mira não... Ela não é igual. Reúnam-se na praça. Nossa cidade não irá cair. Você da corpo a corpo. Joguei uma granada. Quero armas. Ai, cuidado, guardião. Guardião da galáxia. Eita. O que é isso? Você é mó bom, hein? Bora. Eu não sumi também no vento? Por que eu não sumi igual a ele? Olha que espada bonita. Olha que espada bonita. Isso aí é louco. Novo objetivo. Eles vão me ensinar a jogar, né? Luzio automático. Luzio automático. Ela tem isso. Não, não tem mais nada. Que monstro, saco. Quando você tá correndo, a sensibilidade fica diferente. Só joguei, hein? Ninguém me vira. Vamos pegar a loot? É só passar por cima, ó. Eu posso flutuar, que louco. Tô vendo que eu tô jogando no pub, que eu tenho que abrir, tipo... Dá. Vai. Eita. Aperte. Hã? Que car... Que que é isso? É isso aqui? Ah, tá. Tem... Ah, tem... É item? Ah, é bala. As armas tem elemento? É isso? Minha de fogo, olha. Não clicou, caralho. Armas energéticas. Armas energéticas causam doenças das inimigos com o escudo. Combine a cor das energias do escudo e causam uma explosão. Armas energéticas causam doenças das inimigos com o escudo e causam doenças das inimigos com o escudo e causam doenças das inimigos com o escudo. Olha o tamanho daquela coisa. Deve ser a nave de comando deles. Bacana, eu tenho que botar certo. O que é essa supercarga? Caralho. 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 Combinando muito com o botão direito Ou não Pode estar pra ver o objetivo atual Ah, ali em cima Não era pra ter ficado ali, era pra ter ficado aqui Ah, beleza Tá, como é que eu abordo a nave de comando? Pra que lado eu tenho que ir? Vai lá Olha os bichos rasteirinhos aqui A Holiday está a caminho Temos que lidar com aquela nave Mano Joguei, hein Alguém me disse que precisava de macarona Caralho, que jogo bonito, velho Caralho, que jogo bonito Velho, que jogo bonito E aí Tchau 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 Tchau